Joguei as falsas fotos à lixeira Pergunte se depois fazia Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clandou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Beber era como eu chamava você Meu coração clandou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me É isso aí, rapaziada Sejam bem-vindos ao Salumpida Hoje começando com o meu brother Thierry Sejam bem-vindos, Thierry Palmas pra Thierry, minha gente Obrigado Que acontecimento, meu amigo Muito feliz de estar aqui Eu vim Você veio a caráter É, vocês falaram pra mim Que era pra vir que nem cowboy Gostou do ambiente? Amei o ambiente Salumpida pra receber grandes artistas Muitas e grandes compositores Muita gente bonita Tá faltando só uma pinga aqui Mas tá Daqui a pouco ela chega Daqui a pouco chega A danada chega pra gente fazer bonito Pois bem, minha gente Começando o projeto Salumpida Espero que vocês já estejam aí Curtindo na sua casa Curtindo esse movimento da sofrência Do amor e do romantismo Porque se tem um cara Que fala sobre isso De uma forma certeira No coração da gente É Thierry Bondade sua, meu amigo Eu tava aqui brincando Antes de começar A gravação dos bastidores Você tem noção De quantas composições Você já tem? Ah, cara Deve ser mais ou menos Umas 500 composições Mas de sucesso A nível nacional Deve ser umas 100 Mais ou menos Tipo música de trabalho mesmo As músicas gravadas Acho que umas 500 músicas gravadas No ano passado Você teve a composição mais executada Nas rádios No Brasil todo Do Brasil Do Brasil, justamente Foi com o Gustavo Lima Foi a... 100 mil 100 mil Música de muito sucesso Música mais tocada do país Eu sempre tive o sonho De ser De estar o compositor Com a música mais tocada do país E ter realizado isso Foi uma coisa de Deus Eu sou muito grato Quando terminou esse ciclo meu De composição Começou o ciclo de cantor E Deus faz tudo perfeito Que benção Que benção É uma benção muito grande E essa música Hackearam-me Você já me comentou Em primeira mão Desculpe aí Que você vai fazer um trifit É isso mesmo? Trifit, é Com a Ivete Com o Luan Santana Ivete Sangalo Luan Santana Não sei nem se existe isso Mas eu falei trifit Mas eu acho que você vai começar já Um novo ciclo aí Porque o que vai ter de gente Querendo fazer a mesma coisa E que honra, né? Então, pô Queria dizer que Acho que nunca aconteceu isso, né? Tem previsão pra lançar esse trifit? Eu acredito que em abril A Ivete falou que essa semana gravaria Mas aí a gente tá tentando se juntar Pra gente fazer um karaokê, né? Eu quero fazer um clipe tipo karaokê Aguardem E vamos continuar Com Salupida Com meu querido Thierry Porque aqui é diferente Aqui é mais gostoso Aô, bebê Canta assim, vai Tô mal Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa Enxovando o bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu quero ouvir a galera do Rancho do Pina cantando comigo Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu perda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou caixada Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu perda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou caixa Se o vício não mata Saudade mata Arrocha comigo aqui Vai Toma Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Vai Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu perda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou caixa Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu perda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou caixa Se o vício não mata Saudade mata Se o vício não mata Aô, Rocha Lupina! É coisa boa! Saudade mata ou não mata, Thierry? Saudade mata demais, irmão Mata demais? Mata demais Mata demais Mata mais que qualquer outra coisa Saudade é uma coisa que você entende bem pra colocar nas composições Ah, eu entendo, viu? Saudade é um trem difícil É a sua musa inspiradora, é a saudade É a saudade do povo Principalmente Essa música, Cracudo, foi uma música que fez um diferencial total na sua carreira artística Não só como compositor Claro, é sempre importante sempre ter sucesso Mas na sua carreira artística mesmo Como artista, as pessoas identificaram Cracudo de Thierry É isso mesmo E assim, eu precisava ter uma música que fosse difícil para outros artistas gravarem Que, pô, Cracudo, as pessoas a priori se assustam Gerou toda uma polêmica também Mas todo sucesso vem de polêmica Ele causa um alvoroço, um comentário das pessoas Mas Cracudo é uma música linda Antes de mais nada Que fala Tem uma poesia muito bonita Fala sobre amor E fala de poesia, fala sobre amor E depois que as pessoas ouvem Eu vejo na internet lá Eu falo que o Twitter é um lugar onde as pessoas não se conhecem E elas falam o que acham Tem que falar Eu entro no Twitter, eu coloco lá uma citação Tipo, se eu virar Cracudo Eu vejo pessoas que eu nunca vi na minha vida Do país inteiro, do mundo inteiro Falar, nossa, que música top Que letra inteligente Então, e as pessoas são críticas demais Você sabe disso Total A priori, quando as pessoas ouviam Falam, não, pô, Cracudo Um assunto de saúde pública Mas a música, na verdade, fala de um drama de um cara Existem várias maneiras O Gigi falou pra mim uma vez O Gigi que toca com a Ivete Sim Ele fez, inclusive, a música da Ivete do Carnaval é nossa Todo mundo vai, né? O mundo vai Todo mundo vai Ele falou pra mim uma vez Xerri, existem várias formas de dizer eu te amo E existem várias formas de fazer drama também Tem gente que fala que vai se matar No meu caso, o sujeito falou que vai virar Cracudo se ela não votar pra ele E também temos aqui uma questão chamada licença poética, né, minha gente? Licença poética E abraço a todos os artistas, graças a Deus Graças a Deus A música sempre falou de tudo, em todo momento Eu acho que na música não tem espaço pra censura, né? Pra censura, não tem espaço pra censura Até porque a gente não faz nenhum tipo de apologia A música fala Se o vício não matar, a saudade mata O vício mata, gente Nós somos inteligentes o suficiente pra saber que o vício mata E que a gente não pode entrar nessa Minutos de sabedoria com o T-Rey Depois dessa, eu vou pra um rápido intervalo E volto já já Mas volto de música Porque Nupida é diferente, ó Nupida é mais gostoso Salupida Vem com a gente Isso aqui eu gravei com o embaixador, bebê Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar Com esse teu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão O embaixador Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijadas no meu coração Acertou na mosca, mozão Acha que pra minha vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijadas no meu coração Acertou Pra ficar bonito, joga as duas mãos pra cima, assim vai Acertou na mosca E se imaginou que eu ia por minha saudade Na sua mão Na sua mão, você tinha razão Você tinha razão Acertou Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijadas no meu coração Acertou na mosca, mozão Acha que pra minha vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijadas no meu coração Acertou Quero ouvir você da cima Acertou na mosca Ao vivo Quem gostou faz barulho Ontem foi lama demais Perdi o cartão do ponto Dormi no ponto de ônibus Com fada da fim Tudo Joguei tudo pro ar Bebi corote e canudo Eu procurei uma desculpa pra dar Não vejo jeito pra explicar Pro meu apartado Pra justificar eu me internei no ar Tomei glicose por corre passar Hoje eu não vou pra baixo Hoje eu não vou pra baixo Alcoolismo é doença Eu vou ter atestado Hoje eu não vou pra baixo Hoje eu não vou pra baixo Alcoolismo é doença Eu vou ter atestado Hoje eu não vou pra Warren Hoje eu não vou pra baixo Alcoolismo é doer, se eu voltei a testar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Ontem foi lama demais, perdi o cartão do ponto Dormi no ponto de ônibus, com farda da firme e todo Joguei tudo pro ar, bebi corote de canudo Eu procurei uma desculpa pra dar, não vejo jeito pra explicar pro meu patrão Pra justificar eu me internei no ar, tomei glicose pro quem não vai trabalhar Amanhã joga as duas duas pra cima, pro lado e pro outro pra cima Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Alcoolismo é doer, se eu voltei a testar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Alcoolismo é doer, se eu voltei a testar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Alcoolismo é doer, se eu voltei a testar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Alcoolismo é doer, se eu voltei a testar Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Qualquer minha condição, sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passa longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra me emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E vou, 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 sempre o martelo E vou, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E vou, 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 sempre batendo E vou, assim você acaba me perdendo Essa é mais uma do Tchê-Ri-Tchê Se for pra maltratar, velho, nem encostar Se for pra me ferir, passa longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra me emprestou A galera do Rancho do Pina canta, vai! Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E vou, 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 sempre batendo E vou, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E vou, 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 sempre batendo E vou, assim você acaba me perdendo Bebendo Oh, bebê Ah, se você acaba me perdendo É coisa boa! Que momento, viu? Mas é bom, porque o caba sem chifre, né? Não tem história pra contar Não tem história, é um animal desprotegido Certo? Então eu fico um cara muito contente quando eu vejo alguém tomar um chifre e superar Né? Porque o importante é superar O chifre é o pai da vida da gente O chifre tá aí e nunca matou ninguém há muito tempo Eu costumo dizer que o corno, o vírus é uma coisa que tá aí há muito tempo E só faz ajudar as pessoas a reforçar a sua imunidade Né? Por isso que as pessoas bebem Por isso que elas bebem, né? Se o nego fala que botar álcool na mão, você ficar libido e vira, imagina tomando no sangue Léo, você sabe que eu te amo demais Você é meu irmão, meu querido Você é um grande irmão, obrigado por toda a moral que você me dá em qualquer canto, né? Eu lembro do DVD da Simone Simaria Né? Você é um cara que sempre fez questão de dizer, ó, o Thierry É o cara da Bahia que faz música pra todo mundo O que é bom a gente tem que falar Além de ser uma pessoa incrível, de um coração absurdo Né? Um cara que eu amo, que admiro muito É de uma competência Né? Pra vocês entenderem É... Simone Simaria, a sua composição Ah, Simone Simaria tem várias Tem Paga de Solteiro Feliz, com a Log O que é, o que é Quem souber me responde Arma para o boi, vergonha para o homem Com o Mário Gamendoza Tem também Não Vou Mais Atrás de Você, com o Safadão Consciência Suja Duvido você não tomar uma Quando a saudade maltratava Lembrar da boca que era sua Diga aí, minha gente Duvido você... A nova agora Amoreco, amoreco Se você voltar, eu saio do boteco Saio nem o asco Deixa eu só perguntar uma coisa O E-CAD tá funcionando Essa arrecadação tá boa pra você? Ah, eu tenho que agradecer o E-CAD Eu sempre fui muito grato a tudo Que eu sempre tive na minha vida Inclusive, antes de acertar esse disco Eu tava quase parando de cantar Não por insatisfação, né? Porque minha mãe sempre falava Meu filho Você me falou isso Que tava já bem, meio que triste Em relação a isso É, na verdade Desapontado Não, tava desapontado em parte Porque, assim, a gente sabe Que a vida de cantor é muito difícil, né? Minha mãe sempre falou Meu filho, você é mais um filho Que você tem que sustentar e tal Porque eu pegava a minha grana de composição E colocava nesse sonho Não é um sonho só meu É um sonho de todos os músicos É da família dos meus músicos Então eu tinha essa responsabilidade Mas, assim, eu já tava meio que parando E veio o Matheus Que eu queria, inclusive, agradecer Esse moleque de luz Esse é danado Esse é danado Ele foi lá em casa Ele falou Vamos fazer um disco Um disco de sofrência E vocês mudaram realmente Repaginaram tudo É, porque eu tava quase morando em Goiânia já Goiânia, São Paulo E eu tava vivendo a música sertaneja Só sertanejo, né? A sofrência, o Arrocha Nossa Também é sertanejo Mas, tipo, antes eu tava só naquela onda da Vaneira De lá, do Goiás Eu tava falando até meio que um sotaque do Goiás Porque eu quis aprender também O Goiás me ensinou muito A lidar com o marketing da música sertaneja E isso tá surtindo efeito agora Nesse momento que eu tô vivendo E o Matheus chegou lá Eu tava com a participação do Gustavo Lima Que a 100.000 era uma música minha Que tava no meu disco O Gustavo ouviu e falou Tchê Rui, eu quero essa música pra ser minha de trabalho Aí ele falou Eu gravo 10 músicas com você Se você me der essa música pra mim Aí eu falei Uai, vamos nessa E ele foi E gravou a música E depois gravou comigo Acertou na música Que veio a brilhantar esse disco Saiu bom pra todo mundo Saiu bom pra todo mundo Pra o seu Gustavo Lima E pro seu Tchê Rui É que graças a Deus deu certo também Acertou na música Estourou Já temos quase 3 milhões de views Num Lyric Que é uma foto dele Com áudio E a música estourou Assim como o disco inteiro E só Deus Vamos até brindar de novo Brindar de novo Você pode levar o seu copinho pra lá pro palco Porque a gente vai de música de novo É, então vamos tomar a cachaça Tô muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Bora curtir Salupida Com ele, meu querido Tchê Rui Bora lá Nupida é diferente Nupida é mais gostoso Tchê Rui Rebruncei no balcão Tchê Rui Com ele, meu querido Tchê Rui Pedindo pro garçom completar Tchê Rui Me afogando Completa o colar Com o ar condicionado Com o ar condicionado e direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com o seu HB20 Você é o HB20 Você é o HB20 É, minha gente Há muita sofrência Com o meu querido Tchê Rui Aqui no Salupida Todo mundo curtindo Todo mundo se divertindo Tem até um polidense Esse polidense aqui É o maior acontecimento Eu deixo a entrevista aqui Minha danada Tudo bom? Tudo bem O nome? Cris Cris, Cris O que é o sucesso do polidense? Saber dançar, ter força Ter charme, ter simpatia Ou é o conjunto da obra? É, então É um pouquinho de cada, né? A gente trabalha a musicalidade A gente trabalha a flexibilidade Força Aí a parte do charme Vem depois Quando a pessoa já está Com autoestima mais Enfim Autoestima lá prevalecendo, né? Eu queria o rapaz do sax ali O músico do sax, né? Muito bonito Muito simpático Aí você chamou o mais gaiato É o mais gaiato de todos? Faz um solo aí do sax Que eu queria ver Uma performance aqui da Cris Só com o sax Uma coisa bem romântica Uma coisa bem sensual Aqui no Salupida É com você, Cris É com você, Cris Que acontecimento, viu, minha gente? Palmas pra Cris aqui Que arrebentou Tem que respeitar Tem que respeitar, né, Thierry? É, tem Você teria coragem de fazer um polo e dance? Deus é mais Eu tô andando, tô caindo Imagina um trem desse aí Ó, parabéns, viu? Esse negócio aí é difícil Eu tô andando, eu tô caindo Esse Thierry não existe Depois dessa sua performance Eu vou até tomar uma de novo ali Eu vou pra um rápido intervalo Mas vou com música O que é que é diferente O que é mais gostoso Sempre com a mensagem de paz No Salupida É com você, Thierry Praga de mulher traída Você já sabe, né? Não perde Ela bloqueia os carinhas que tomam ousadia Com ela no direct E fala pra todo mundo Que só soa Uma mina dessa Você não achar na rua Essa daí foi minha Um dia eu trouxa vacilei Carro bati, perdi o emprego E moro de aluguel E nada mais dá certo Tô lascado Tô sem sorte Tô mal pago E olha que eu só deixei O seu coração brincado Acho melhor se não magoa ela Acho melhor se respeitar É frágil o coração de espelho dela Quem quebrar são sete anos Sete anos de azar Acho melhor se não magoa ela Acho melhor se respeitar É frágil o coração de espelho dela Quem quebrar são sete anos Sete anos de azar E o meu ainda falta um sei Pra terminar Ah, ah, ah Custa uma coisa pra você, ó Passada aí foi minha Um dia eu trouxa vacilei Carro bati, perdi o emprego E moro de aluguel E nada mais dá certo Tô lascado Tô sem sorte Tô mal pago E olha que eu só deixei O seu coração trincado Escuta Acho melhor se não magoa ela Acho melhor se respeitar É frágil o coração de... Nem tanto Quem quebrar são sete anos Sete anos de azar Acho melhor se não magoa ela Acho melhor se respeitar É frágil o coração de espelho dela Quem quebrar são sete anos Sete anos Acho melhor se não magoa ela Acho melhor se respeitar É frágil o coração de espelho dela Quem quebrar são sete anos de azar E o meu ainda falta um seis Pra terminar Pede Quinhentos Duas horas Sem direito a beijo na boca Rapidinho e depois vai embora Mas olha só Que história Eu lembrava o ex dela E usava o perfume que ela adora A química rolou E ela foi se entregando Foi quando eu percebi Que ela fazia amor chorando Me beijou na boca De olhos fechados Deitou no meu peito Passou do horário Profissional do amor Deixou-se envolver Fez amor comigo E não cobrou cachê Me beijou na boca De olhos fechados Deitou no meu peito Passou do horário Profissional do amor Deixou-se envolver Fez amor comigo E não cobrou cachê Fez amor comigo E não cobrou cachê Fez amor comigo E não cobrou cachê Me beijou na boca E não cobrou cachê E não cobrou cachê Fez amor Fez amor e não cobrou cachê Quero saber se aqui no rosto do Pina tem alguma Tiffany Ou será alguém que conheça alguma Tiffany Ela tem vinte aí, eu cedo desiludio E trabalha na esquina da minha rua No top shot, ela vem de carinho Pra os caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pop, coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado, pouco importa Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da zorra Ele, zorra nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua, baby Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, zorra nenhuma Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, zorra nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua, baby Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, zorra nenhuma Que acontecimento, hein, Thierry? Estamos de volta com o Salupida Com esse sucesso todo do meu querido Thierry Olha só que Dona Encrenca pode te pegar em casa depois dessa cena, viu? Não, Dona Encrenca ela sabe Dona Encrenca é Dona Encrenca Ela sabe que o trabalho aqui é sério Já é uma música de sucesso Você participou do DVD do nosso querido Kevin E vocês cantaram uma música estourada já na boca do povo É verdade, é verdade Dona Encrenca é uma música de muito sucesso, de muito tempo Tem uns três anos que eu fiz essa música com o Júnior Gomes Que é um grande compositor, né? Fez a música da Marília Quem eu quero, não? Não me quer Quem me quer Beijo, Júnior Gomes Lá do Ceará Também está morando lá no Goiás E é uma música especial Gravei com o Kevin, o Kevin escolheu Tinha uma outra música que a gente estava para gravar Mas aos quarenta e cinco do segundo tempo Ele foi levando O Thierry, eu quero gravar a Dona Encrenca E aí deu super certo Uma música que toda mulher que já é casada Ou que tem um namorado Ela vai se identificar Porque as mulheres brigam com a gente Mas elas são zelosas Ao mesmo tempo Elas zelam por nós Então essa música Os marmanjos, né? É, essa música Às vezes a mulher Ah, minha mulher Está insuportável, está chata Mas a gente sabe que ali No meio de todo aquele Aquele puxão de orelha Tem amor, tem carinho Que momento romântico Aproveite também Para acompanhar nosso canal no YouTube Pida Oficial E lembrando sempre Que nosso encontro diário De segunda a sexta Sempre às dezoito horas É no Pida Music Na nossa Itapum FM Sintonize 97.5 E venha participar ao vivo comigo Antes de ir embora A gente já está na hora de dizer tchau Infelizmente É Eu quero agradecer aqui A Wanted Pub No Rio Vermelho Por estar cedendo aqui O espaço da nossa gravação Do Salão Pida Muito obrigado a todos vocês E um abraço também A Celaria Leal Em especial Ao senhor Edemário Leal E também A dona Josete Sampaio Um beijo para vocês Obrigado sempre pela atenção Cara, casa Chegou o nosso horário Casa muito bonita mesmo É, né? Que o Wanted É um acontecimento no Rio Vermelho É, que massa E você está convidado A participar também Sim, sem dúvida Sem dúvida Meu querido Obrigado Eu que te agradeço, Leozinho Você gostou do nosso projeto Salão Pida? Eu amei Amei Tem que virar vídeo isso aqui, viu? Já virou, meu amigo Já virou, né? Já virou Vamos encerrar com o quê? A gente vai cantar Outro sucesso de Tia Rit Desculpa aí, né, gente? Outro sucesso de Tia Rit Valeu, meu amigo! Se ficar dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela, você, eu sou todo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Canta pra mim lá Vencer a minha semana No fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco aviado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Esse será minha semana O meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco aviado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Canta pra mim lá Vencer a minha semana No fim de semana O meu feriado O meu remédio controlado O meu disco aviado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Vencer a minha semana No fim de semana O meu feriado O meu remédio controlado O meu disco aviado Daquela parte que diz Eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome Arrocha, arrocha, bebê Arrocha, bebê Gabi, Johnny Ao vivo Salampida Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo não encaixava